Bom, meu nome é Vitor Vasconcelos, eu sou o professor de vocês da disciplina de desenvolvimento e sustentabilidade. Todo mundo está aqui para essa, né? Primeira aula. Eu coloquei a câmera aqui para gravação. Eu estou pensando, é um teste, né? Mas a ideia é gravar as partes expositivas da disciplina, principalmente, caso, por exemplo, alguém falte em alguma aula ou entre depois no ajuste de matrícula. Eu vou colocar no TG o link das aulas para vocês poderem acompanhar. Fica com o material. Bom, eu acho que podia melhorar a questão da iluminação aqui, né? Aqui, melhorar. Bom, a aula de hoje é uma introdução mesmo. A gente vai apresentar para vocês a disciplina, falar um pouco o que a gente vai ver ao longo do quadrimestre e começar a despertar com vocês os principais conceitos da disciplina, como que a gente vai ver, como que eu pretendo direcionar os debates, para vocês entenderem um pouco também se é isso que vocês estão esperando da disciplina, quem ainda tem o tempo de fazer o arlústico também, né? E tem a questão da carga horária de vocês, que estão fazendo, às vezes, faz muitas disciplinas, matrículas, tem que escolher. Então, eu acho que sempre a primeira aula é um bom momento para a gente refletir. Bom, eu estou passando aqui para vocês, eu vou colocar esses slides no TG também, os meus contatos, que é, eu, minha piloto-feira, eu sempre estou totalmente disponível para os alunos, então, coloco para vocês meus, meu e-mail, telefone, redes sociais, do jeito que vocês acharem mais fácil, do jeito que vocês acharem contato comigo, se vocês precisarem. da maneira que vocês quiserem, coloquei também currículo, tudo, se vocês quiserem também conhecer mais um pouco do meu trabalho, que não é de AVC. Bom, minha formação, eu comecei formando como técnico de informática de meio ambiente, que é um pouquinho a minha entrada no meio ambiente. Eu fiz três graduações, uma em filosofia, outra em geografia, outra em ciências ambientais, um pouquinho da interseponialidade, mas vocês também já estão um pouco acostumados aqui no AVDC, né? Fiz minha especialização em solos e meio ambiente, na agronomia, meu mestrado em geografia mais na área de tratamento de informação espacial, análise de dados, né, do espaço. Meu doutorado foi em ciências naturais, com uma concentração em geologia ambiental e recursos naturais, mas o meu doutorado em sanduíche foi em engenharia de recursos hídricos, também na área de recursos naturais. E o meu pós-doutorado foi na área de meio ambiente. Bom, então, é um pouco a minha experiência e eu vou trazer um pouco dessa experiência durante a disciplina, para um pouco dessa informação que eu adquiri ao longo desse tempo. Profissionalmente, eu trabalhei, comecei como pesquisador, depois trabalhei no Instituto de Reforma Agrária, né, o INCRA, no IBAMA, ajudei a trabalhar com a legislação ambiental na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como consultor de meio ambiente, no Ministério Público também, nessa área ambiental. Fui professor, consultor e eu estou aqui hoje, né, com o professor aí de vocês. Bom, eu queria saber um pouquinho de vocês também, um pouquinho da turma. Quem aqui é do BCH? Todo mundo. Ótimo. Bom, alguém já terminou o BCH aqui? Não? Não, não, não. Alguém é do BCT? Pessoal. Ótimo. Você já terminou o BCT? Não? Pense em seguir algum pós-BI? Sim. Qual? Engenharia Aeroespacial. Engenharia Aeroespacial. Ah, interessante. Legal. Bom, então, alguém aqui pretende custar economia? Quase todo mundo. Olha, boa parte. Pessoal, sempre tem uma boa demanda de economia, né? Essa disciplina tem bastante a ver com economia, então acho que vocês devem gostar bastante. Alguém aqui pretende custar políticas públicas? Também tem nós. Ótimo. Relações Internacionais? Relações Internacionais, também, muita gente. E Planejamento Territorial, um pouquinho menos, mas eu sou professor do Planejamento Territorial. Muita gente aqui. A gente vai discutir um pouquinho. Acho que vai ter um pouquinho para todo mundo aqui, tá? Embora a disciplina tenha um foco um pouco maior na economia, a gente vai ver de todos os assuntos aqui. Bom, e outros cursos? Alguém pretende fazer outro? Posso ver? Sim. Filosofia? Ah, legal. Ótimo. Não, poxa, legal. Eu estou aprendendo a filosofia também. E eu acho que essa interação de filosofia meio ambiente é interessante. Alguém mais? Algum outro curso? Bom, tá ótimo. Eu queria começar com uma atividade para vocês. Eu trabalho muito com atividade em sala de aula, um pouco da minha metodologia. Então, eu queria que vocês começassem escrevendo o que é desenvolvimento para vocês. É uma atividade individual, mas vocês coloquem o nome também. Vocês entregam as atividades no final da aula, tá? Alguém gostaria de compartilhar o que escreveu para a resposta sobre o que é desenvolvimento? Não precisa ter timidez, não, gente. A ideia é que a gente debata durante a aula, conversa em si. Sim, pode falar. Seu nome, desculpa. Pedro. Pedro, sim. Para mim, desenvolvimento se liga a a gente melhorar ou evoluir processos de atividades. E ela se liga também ao progresso de pessoas, de relações, de raízes, de tecnologias. Eu acho que o desenvolvimento toma esse sentido. Sim, eu acho que você tomou um sentido bem geral, sincronamente a gente dá para isso. Alguém gostaria de complementar com algum aspecto diferente que o Pedro, Pedro, não é isso? Que o Pedro não falou. Eu acho que foi engraçado, porque eu ia fazer um complemento dessa atividade agora com uma outra e você falou praticamente tudo que eu tinha falado do complemento. Mas eu acho que vai ser legal, inclusive foi uma boa deixa. Eu queria que vocês complementem essa atividade falando o que vocês acham que seriam semelhanças e diferenças com o conceito de desenvolvimento, progresso, crescimento e evolução. Você falou progresso e evolução, né? Se vocês acham que é a mesma coisa, vocês escrevem que é a mesma coisa. Se vocês acham que tem uma diferença, eu queria que vocês completassem a resposta de vocês. Então, também agora está pedindo também, vamos fazer uns 3, 4 minutinhos só para vocês complementarem a resposta de vocês. Para ver a percepção de vocês, se vocês acham que é a mesma coisa, tem alguma diferença, alguma ênfase diferente. Então, alguém gostaria de compartilhar um pouco a reflexão, assim, o complemento da reflexão? Se vocês acham que é a mesma coisa e tem diferença entre esses termos, o que vocês acham? Não tem? Bem, é uma possibilidade. Alguém considerou que tem alguma diferença entre esses termos? Eu acho que são usados em contextos diferentes, por exemplo, progressos, centros de histórias, e especiais, evolução de analisar uma questão de energia, dessas vezes. Pelo menos eu acho que cada palavra está inserida em um contexto específico. Sim, mas às vezes elas são mais utilizadas em certos tipos de contexto. Qual é o seu nome? Desculpa, William. Sim? Então, a evolução não é necessariamente positiva. Por exemplo, a doença pode evoluir com câncer. O crescimento tem a ver com o volume de uma medida. Pode crescer o fio, pode crescer o emprego. Uma volumetria. O progresso, para mim, é a melhoria. O desenvolvimento é a produção de progresso. A ação que eu vou desenvolver uma sociedade, vou desenvolver a economia, eu já li se relaciono com o progresso, de agir para o público progresso. Sim, eu acho que foram uma interpretação. Alguém tem alguma interpretação diferente? Desculpa, seu nome? Alguém mais? Sim, o seu nome? Alexandre. Hã? Alexandre. Alexandre, sim. Não, eu acho que o desenvolvimento, ele... Eu acho que o desenvolvimento, ele... Eu sou um amigo, um grande amigo. Obrigado. Acho que o desenvolvimento, ele sempre está a final do progresso. O desenvolvimento, ele é... Ele está posto no linear da história. A sociedade se desenvolve. Às vezes, é evoluído. Eu acho que o desenvolvimento, ele está... Está aí, está na história, e aí isso está se desenvolvendo. Às vezes, bem antes de... Tá, eu acho que... Em alguns... Eu acho que... É interessante vocês colocaram posições diferentes. Eu acho que em alguns casos, vai ter autores que vão seguir de uma linha um nível em outro. Alguns vão seguir um desenvolvimento com uma linha positiva também, muito ligado ao progresso, né? Mas alguns outros vão colocar um desenvolvimento mais um pouco igual ao que falou da evolução também, né? E às vezes, em contextos diferentes. Alguém mais tem alguma... Teria alguma contribuição? Sim, seu nome? Everton. Everton. Eu acho que crescimento é mais um termo quantitativo e desenvolvimento mais qualitativo. Qualitativo. Acho que isso vai ser uma abordagem que a gente vai discutir bastante ao longo do curso também, essa questão do qualitativo e do quantitativo também. Acho que foi uma boa lembrança também isso. Mais alguém? Ótimo. Eu acho que foi interessante, a gente viu, assim, de uma certa maneira, em alguns lugares, a pessoa vai utilizar da mesma coisa. Praticamente, alguns autores vão praticamente como sinônimos. Às vezes, no texto, eles vão intercambiar com outro. Outras vezes, vai ter... eles vão fazer diferenciações. A gente vai ver diferentes interpretações nesses termos ao longo da nossa disciplina. E agora, mais uma atividade para vocês. O que é sustentabilidade para vocês? Porque a nossa disciplina é desenvolvimento e sustentabilidade, né? Então, vamos lá. Mais cinco minutos para vocês descreverem o que é sustentabilidade. Alguém gostaria de compartilhar o que responderam nessa atividade em si? Seu nome, desculpa, de novo. Alexandre. Eu? Isso. Sim, Alexandre. Sustentabilidade é a capacidade de desenvolver as dificuldades e sustentabilidade. Desculpa, seu nome? Ana. Ana, sim, Ana. Posso fazer? Claro. Com vontade. Sustentabilidade é saber utilizar com parcimônimos recursos naturais. Entendendo os limites do meio ambiente e nos colocando como parte desse ambiente, sabendo as necessidades de uso de recursos. Eu acho que foi interessante vocês dois colocaram a questão dos recursos, né? Embora a definição do Alexandre foi um pouco mais geral. Você nem chegou a falar meio ambiente, né? Foi. Recurso de uma maneira geral. Seu, você já colocou dentro da questão ambiental, que é um pouco o foco da nossa disciplina. Colocou a questão dos limites também. Eu achei interessante de se colocar no ambiente. Eu acho que contextualizou um pouco mais a questão da sustentabilidade. Eu acho que foi interessante. Alguém colocou algum outro aspecto para complementar? Não? Bom. Ah, sim, seu nome? Reynara. Reynara, sim, Reynara. Sua sustentabilidade seria o uso consciente dos recursos naturais limitados em função do desenvolvimento econômico, que é ilimitado, por sua vez. De modo a prevenir ações prejudiciais e reparar as consequências das já feitas. Eu acho que foi interessante que agora você, além de colocar a questão do ambiente, você trouxe a questão econômica, que a gente vai trabalhar também, vamos ter a disciplina ligando um pouco com o desenvolvimento. Porque aí a gente pode pensar no desenvolvimento econômico, de uma perspectiva que pareceria ilimitada, mas a gente está colocando dentro de um contexto de limitações e de estratégias de manutenção. Acho que foi interessante que a gente foi ampliando, ao mesmo tempo a gente foi contextualizando e trazendo, fazendo ligações com a questão da sustentabilidade. Mais alguém gostaria de... Mais alguma coisa? Tá, eu acho que foi interessante. Nós vamos ver outras definições de sustentabilidade e de desenvolvimento ao longo da disciplina. Agora é meio... A ideia era justamente fazer esse vici, né, da discussão. E agora que a gente já trabalhou os dois conceitos, eu vou tentar agora, vamos começar a fazer uns testes, né, que é o início da disciplina, eu vou tentar colocar um vídeo que tenta jogar um pouco com esses dois conceitos para a gente estimular um pouquinho a discussão também, a reflexão de vocês. É um trecho do filme, a décima primeira hora... Alguém já viu esse filme? Vamos lá, então tá, beleza. Deixa eu ver aqui, tá ligado? Não vejo se vai funcionar. Eu acho que é a humanidade, basicamente, que nos threw out of bounds para o resto da natureza. A humanidade foi a clave para a nossa vida. Quando você pensa que nós evoluímos em África há 150,000 anos atrás, e, comparando com os outros animais que devem ter naquela época, nós não eramos muito, não eramos muito grande, não eramos com os sensores especiales. A única coisa, a clave para a nossa vida foi a humanidade, mas porque a humanidade inventou o conceito de um futuro, nós somos o único animal no planeta que realmente foi capaz de reconhecer que nós podemos afetar o futuro pelo que nós fazemos hoje. que nós olhamos em frente, reconhecemos o que as oportunidades são, o que os dangers são, e escolhemos, a forma de sobrevivir. Essa foi uma ótima estratégia de sobrevivência. A grande polícia clave se levanta sobre uma cidade. Você delights de seu trânsito. A humanidade foi a balance de milhares milhares de milhares. A humanidade foi a balance milhares de milhares de milhares. A humanidade foi a balance milhares de milhares de milhares. Nós vivemos em um ambiente criado humano, onde é muito fácil de pensar que nós somos diferentes de outras criaturas. Nós somos inteligentes. Nós criamos nosso próprio habitat. Nós não precisamos de nature. É a economia que é o mais importante. E em foco-semos na economia, eu acho que nós esquecemos essas antiguas coisas. Essas antiguas wisdoms que nos mantêm plugados para a natureza. E entendendo que se fazemos algo para afastar o mundo natural, nós vamos pagar um preço para isso. Nós temos que tratar nature muito mais gentilmente. Essa é a questão, eu acho, que nós esquecemos e que nós estamos pagando para hoje. A grande ruptura veio de 1800s e 19th century com a steam engine, a fossil fuel age, a Industrial Revolution. Isso é um grande ruptura de earlier forms e rhythms de vida, que foi geralmente regenerativa. O que aconteceu depois da Industrial Revolution foi que nature foi convertido a resource. E a resource foi visto como, essencialmente, eternamente abundante. Isso levou a a ideia e a concepção de progress, que é limitado a growth, limitado a expansão. A limitado a ser manifesto. For all human history, for the vast majority of humans, humans lived on current sunlight. The sun fell on the fields. The fields grew to plants. The plants made cellulose. Plant matter, animals ate the cellulose. We ate the plants. We ate the animals. We were clothing made up of the plants and animals. Nós íamos morrer fora do que nós íamos viver sob a current sunlight. Nós íamos ter o produto, nós íamos ter o dressagem, nós íamos ter o uso, nós íamos ter o uso. Nós íamos ter o uso de ouro, nós íamos ter o uso da Terra. Então o sombra que foi na Terra em um ano, foi a máxima quantidade de sunlight que nós podemos usar. Foi a máxima quantidade de energia que nós podemos usar. E, desde o seu início de seguido em giaência de humanidade, 150,000, mais ou menos, anos atrás, até até alguns anos atrás, praticamente, como nós íamos viver. e a nossa população nunca surpassou 1 milhão de pessoas. E então, nós descobrimos que havia esses pequenos pocais de antiexão, que havia um pouco de coal aqui e um pouco de oil aqui. E, entre isso e o outro, a população cresceu até que a primeira 1 milhão de pessoas. E então, não nos levou 100,000 anos de 1 milhão de 2 milhão. A segunda milhão, apenas nos levou 130 milhão de pessoas. Nós nos levou 2 milhão de pessoas em 1930. A terceira milhão de anos em 1960. É incrível quando você pensa sobre isso. Quando John Kennedy inaugurou, havia um pouco de 1 milhão de pessoas. E a razão que nós temos sido capazes de ter esse crescimento de população é porque nós temos que criar comida, e tudo isso, transporte, mas nós estamos fazendo isso com essa sombra. E se nós tivéssemos em 3 milhão de 3 milhão de 1 milhão de 2 milhão de 3 milhão de 3 milhão de 2 milhão. E se nós tivéssemos ter que voltar a simplesmente living on a current sombra, e se nós tivéssemos ter que voltar a tecnologia, a planta não conseguir mais que a 1 milhão de 1 milhão de 2 milhão de 2 milhão de 3 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 milhão. E aí E aí O que nós tivéssemos sido fazendo good alchemists. O que eles tivéssemos de tecnologia de energia de 2 milhão de 1 milhão de 2 milhão de 3 milhão de 3 milhão de 1 milhão de 4 milhão de 3 milhão. que nós chamamos de combustível. 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 Eu acho que é interessante esse vídeo porque ele ligou um pouco com o que a gente estava debatendo nos conceitos. Então a gente viu um pouquinho o que é progresso, desenvolvimento, pensando nessa questão biológica do homem em relação aos outros animais, a questão da capacidade de planejamento, de pensar o futuro, de estratégias, de sobrevivência. E como que isso também levou a gente por caminhos que, no início, a civilização humana não imaginava que iam chegar. Passou um pouco para a questão da economia. Como que a economia se segue como um motor social do desenvolvimento. E trabalhou um pouco a questão dos recursos que vocês falaram também, né? Sustentabilidade. Principalmente a questão do recurso energético, que é um dos temas também da disciplina. Então, a gente pensar um pouco nessa questão dos como se tiveres fósseis, as limitações, os impactos. E um pouco essa questão... E terminou um pouco essa questão do empoderamento humano pela tecnologia e as questões éticas relacionadas a isso. Então, fez um pouco um gancho do que a gente começou a discutir nos conceitos e que é um pouco o tipo de questão que a gente vai estar refletindo ao longo da nossa disciplina. Então, a ideia desse início da aula era justamente dar um pouco para vocês essa ideia do que a gente vai ver na disciplina. Bom... Então, prosseguindo, essa é a emenda do nosso curso. Então, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento... Começar com o desenvolvimento econômico e o progresso social. E nisso a gente vai entrar um pouco nas teorias econômicas também. Vamos ver como que a partir dessa diretiva de progresso, de desenvolvimento, a civilização aumentou o consumo. Como que essa ligação do consumo... E como que isso vai esbarrar nos limites da natureza e nessa questão das necessidades humanas que elas podem ser sofridas agora, no futuro, nas gerações seguintes. Então, a gente vai pensar sobre isso e que leva a questão da ética, da moral, da responsabilidade, nós como cidadãos do mundo, de como que a gente vai levar o futuro da humanidade pensando nessas questões de desenvolvimento e sustentabilidade. Então, um dos desafios é o aquecimento populacional. Se vai houver um colapso ou não da espécie humana no futuro, é algo que a gente pode começar a pensar também. E nós vamos pensar um pouco nos impactos de desenvolvimento, poluição, industrialização, aquecimento global, fontes de energia... É um pouco o que vocês viram nesse trechinho de documentário que eu passei pra vocês. E que, apesar disso, o foco da disciplina não é assim, a química da poluição, ou como que são os processos climáticos que levam ao aquecimento global. Isso é um pouco por trás, né? Mas a gente tá num curso mais de ciências e humanidades. Então, nós vamos usar um pouco esses indicadores que existem sobre esses impactos pra gente pensar como que o desenvolvimento, como que as mudanças sociais levam esses impactos e causam impacto na gente, na qualidade de vida das pessoas. Então, essa disciplina não tem recomendações, então qualquer pessoa pode fazer a disciplina, né? Só que existem algumas disciplinas que ajudam a trazer alguns fundamentos, que ajudam a desenvolver melhor uma disciplina. Introdução à economia, pensamento econômico, história do pensamento econômico... Quem aqui já fez introdução à economia? Quase todo mundo. Pensamento econômico. Agora... Ah, legal! Vai ter uma... Ah, ótimo! Nem esquece! E história do pensamento econômico... Quase ninguém tá... Mas é interessante, porque... Vocês já fizeram introdução à economia, então pelo menos um senso assim de economia, dos fundamentos, dos conceitos, ajuda a acompanhar a disciplina também. Bom... Além disso, quando... Se vocês quiserem fazer o pós-BI de vocês, né? Principalmente a maioria aqui no BCH, Praticamente todos os pós-BI têm pelo menos uma disciplina obrigatória de desenvolvimento. E algumas limitadas... E praticamente duas ou uma ou duas limitadas sobre desenvolvimento também. Então, na verdade, é até o inverso do que seria pedagogicamente mais interessante, que era primeiro vocês verem uma disciplina de desenvolvimento e depois ver desenvolvimento de sustentabilidade. Porque a nossa disciplina, ela vai criticar muitas visões de desenvolvimento que vocês vão ver depois no BI. Mas então é bom vocês... De qualquer forma, é sempre bom, porque aí vocês já vão ver a disciplina de desenvolvimento com um olhar mais crítico também, então vai ser interessante. Além dessas disciplinas de desenvolvimento, nos pós-BI tem disciplinas relacionadas à sustentabilidade. Então, na economia, economia meio ambiente obrigatória e microeconomia ambiental é limitada. E nos outros, os também têm sustentabilidade indicadores, meio ambiente políticas públicas, negociação internacional relacionada ao meio ambiente, cada um tem o seu foco, né? E se alguém aqui se interessa bastante nessa área de meio ambiente, independente do pós-BI que vocês forem fazer, são disciplinas super interessantes pra quem quer... Dá pra fazer todas, né? Se vocês quiserem, a UFBC dá essa opção pra vocês e cada uma dá uma... Dá uma... Um conteúdo interessante que complementa os outros. Eu acho que assim, a gente tem essa diversidade aqui na UFBC e quem gosta do assunto, acho que é um bom caminho. E depois, assim, eu vou tentar, ao longo dessa disciplina, não entrar nos conteúdos que essas outras disciplinas dão. Porque a ideia é que depois, se vocês gostarem, vocês podem aprofundar. A ideia é que a gente vai trabalhar principalmente essa relação do desenvolvimento com a sustentabilidade. A gente vai tocar um pouquinho em cada um das... A ideia é não sobrepor o conteúdo das disciplinas. Alguém não assinou a lista de chamada? Aqui. Pode passar pra lá. Então, eu vou começar discutindo algumas bibliografias básicas e falando, primeiro, por que a gente não vai usar elas? É que, na verdade, existe muita bibliografia sobre sustentabilidade. Cada professora aqui na UFBC que der essa mesma disciplina dá de um jeito completamente diferente. Porque cada um... É interessante porque existe muito material didático e cada um leva um pouco pra sua linha de pesquisa. Então, alguns vão dar num aspecto mais histórico, outros mais sociológico, outros mais de política pública, mais econômico. Alguns num olhar, assim, mais crítico, outros num olhar mais pragmático. Então, eu vou tentar, assim, discutindo um pouco a bibliografia aqui, dar um pouco a ideia pra vocês de como que é a linha que eu tô planejando de abordar a disciplina. Mas sempre pensando que nos debates que a gente vai fazer nas atividades, eu vou respeitar qualquer opinião, qualquer posicionamento. A gente não vai... Não vou falar assim, ah, você tá errado, você não pode falar, não tem nada disso, tá? Aqui a gente tá sempre aberto. E, no plano de ensino, eu tentei colocar essa diversidade também. Então, uma bibliografia que é muito utilizada é esse livro do Gerald Diamond, Colapso, que é como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Então, ele conta muito sobre a perspectiva dos recursos naturais, histórias de diversas civilizações do passado, até hoje, né, ao longo da história. Como que elas lidaram com os recursos naturais e como que isso levou ao colapso dessas civilizações algumas. E também ele mostra alguns casos também de sucesso, de bons exemplos também. Talvez o mais clássico exemplo que ele coloca é o da Ilha de Páscoa, né, da civilização Rapa Nui. Inclusive, tem um filme, né, que chama Rapa Nui, que é muito... que conta essa história também. Que é... não sei se vocês já viram alguma foto dessa ilha que tem essas estatuazinhas, né, interessantes. É uma história bem interessante porque era uma civilização relativamente avançada numa ilha isolada, no meio do Pacífico, sem contato com nenhuma outra civilização. E, quando os europeus chegaram nessa ilha, a civilização dessa ilha já tava praticamente acabando. porque, em algum momento, ao longo da história deles, eles cortavam todas as árvores da ilha deles, o sol se degradou e eles não tinham mais recursos. Não tinham como produzir alimento, né, e eles não tinham... não tinham contato com nenhuma outra civilização. Era uma ilha isolada. Não tinha onde nem pedir ajuda nem pra onde ir também, pra fugir também. Então, é... E é interessante, é muito didático esse exemplo, pra gente pensar nos dias de hoje, pra gente pensar o planeta Terra como uma ilha, hoje, pensando num mundo globalizado. Que se a gente esgotar os recursos do planeta Terra, a gente não tem pra onde ir, pelo menos até hoje ainda não, né, não tem pra quem pedir ajuda. E aí pode ser o declínio da civilização no planeta, como aconteceu na ilha. Então, é bem didático, né, tem um fundo místico das carinhas também. É bem interessante. E o... Ele dá uma parte desse pra contar várias outras histórias, por exemplo, como que a negradação dos solos e desmatamento, por exemplo, no Haiti, levou a ser hoje uma das nações com maior dificuldade, né, em questões humanitárias. Também é um dos exemplos. É, eu acho que não posso explicar. É... Bom, e ele dá casos de bons exemplos, por exemplo, o manejo sustentável de florestas no Japão e na Alemanha. Que eles conseguem manter uma grande cobertura florestal nesses dois países e, ainda assim, produzir bastante madeira, né, fazendo corte seletivo, rotação de áreas, que seria o contrário do que aconteceu na ilha de Páscoa. Então, um ponto positivo desse tipo de mensagem que o Gerard Diamond queria mostrar é justamente essa questão da responsabilidade dos países em cuidados circunstiturais. para tomar boas decisões para não sofrer depois. E isso foi muito bem sucedido, virou um best-seller esse livro e influenciou muita gente. Eu acho que esse é um lado positivo desse livro. Mas eu queria colocar um pouco uma visão um pouco crítica. Então, assim, algo que talvez vocês possam perceber é que é um discurso inspirado na literatura de negócios. Cases de sucesso e de fracasso é muito comum na literatura de administração, tipo, aprenda com as startups do Vale do Silício, como fazer o seu negócio dar certo, né. E talvez é um dos pontos porque o livro vendeu bastante também, porque as pessoas se identificaram com esse tipo de literatura, os administradores dos países. Então, foi uma maneira também de fazer uma linguagem fácil que as pessoas entendessem também e se interessassem por ler. Mas, por outro lado, cria o que a gente poderia chamar de meritocracia ambiental. Seria, eu falo assim, o meu país hoje está bom, as pessoas têm uma vida boa porque a gente fez boas escolhas no passado. Mas o país de vocês, vocês estão pobres e tudo, porque vocês tomaram decisões erradas. Então, o problema é de vocês, não tem nada a ver com isso. E é um pouco também que a gente fala do discurso neoliberal, né, de que o pobre é responsável por ser pobre, porque ele não estudou, porque ele não quis trabalhar direito, não esforçou. Então, é culpa dele. E mérito de quem trabalhou e estudou que fica rico, né. E é um pouco o que leva para o lado do meio ambiente. Eu acho que isso é bastante perigoso a gente fazer esse tipo de raciocínio. e aí é onde está o foco que ele não dá no livro, que é essa questão das relações de poder e de dominação, tanto entre os países quanto dentro dos próprios países. Porque, às vezes, um país pode estar degradando seus recursos naturais e ter um grupo que está se beneficiando disso, enquanto a maior parte da população está sendo prejudicada. ou pode ser que um país está lá cheio de floresta lá no seu país, mas, na verdade, ele está consumindo e esse consumo está gerando um impacto em outro país, por exemplo. E onde está a indústria poluente, onde está a indústria extratora de recursos, a gente vai pensar o bastante nessas questões ao longo da disciplina. Então, esse é um dos motivos por quais eu não escolhi esse livro para a gente trabalhar. Outro livro também que eu escolhi da gente não trabalhar também é a Era do Desenvolvimento Sustentável, do Jeffrey Sachs, e isso é bastante crítico, porque é o livro mais adotado para a disciplina de desenvolvimento e sustentabilidade no mundo inteiro, em todas as universidades, se vai lá nos Estados Unidos, todo mundo usa esse livro. Tem algumas, um problema, não é um problema, mas um viés desse livro, é que ele usa um conceito de sustentabilidade, que é um dos objetivos de desenvolvimento do milênio. A gente vai conversar ao longo da disciplina, só que ele é muito ampliado. Então, o trabalho é assim. A parte ambiental é esse, é um pedacinho aqui. É muito mais focado em questões de saúde, educação, políticas sociais, que não é algo ruim. Mas, por uma disciplina de um quadrimestre, eu achei que a emenda que a gente tem, nós vamos focar mais na questão ambiental. Então, é um problema mais de foco. Além disso, é um livro que é focado em dados, muitos gráficos e mapas, mas pouca teoria por trás. E eu acho que a minha escolha para os textos de leitura, para vocês lerem, é que vocês leem um texto que dão os conceitos teóricos, depois, na sala de aula, aí eu vou mostrar os dados para a gente interpretar, e aí vocês vão poder usar os conceitos do texto que vocês leram para a gente discutir aqui em sala de aula. E aí eu vou usar os dados que o Jeffrey Sachs usa no livro, só que atualizado. Ele é de 2015, os dados eram de 2014, 2013, então eu vou ir nas mesmas fontes originais e trazer para vocês os dados mais recentes, para a gente poder discutir. Além disso, eu vou trazer muitos estudos, artigos do Jeffrey Sachs, que ele é um grande pesquisador nessa área, só não colocou essa brilhanteza desse no livro dele, porque o livro dele, como ele tem uma posição na ONU de ser o principal conselheiro na área de desenvolvimento sustentável, isso cria uma certa dificuldade dele se expressar, por exemplo, de uma maneira mais crítica, porque ele não pode colocar o dedo na ferida, não pode falar mal de nenhum país, não pode falar mal de ninguém. Então, é uma abordagem muito assim, tudo consenso, tudo... Fala assim, vamos dar as mãos e caminhar juntos para um futuro melhor, aquelas coisas da mensagem da ONU, assim, e que eu acho que a gente não precisa ficar só nisso. Então, esse é um dos motivos, ele evita as polêmicas entre diferentes campos acadêmicos, mostra só aquelas... por isso ele foca só nos dados, então não foca nas teorias onde tem debate, e eu queria trazer esses debates para vocês. Então, esse é o motivo, mas assim, é um livro interessante, se algum de vocês quiserem ler, não é que... Igual o Collapse também tem exemplos super interessantes relacionados aos recursos naturais, não estou falando que é um livro ruim, mas eu estou justificando as escolhas. e o livro... e assim, se alguém quiser seguir essa linha, né, que as grandes universidades no mundo estão seguindo, que é desse livro, eu posso recomendar para vocês como complementar o nosso curso, tem esse site, né, Sustainable Development Goals Academy, que o Jeffrey Sachs é o diretor, no caso, e que tem vários cursos gratuitos, só que em inglês, né, no caso, que vocês podem fazer, e que tem conteúdos muito interessantes, não críticos, só coisas assim, mais... que não falam mal dos Estados Unidos, nem de... mas são grandes professores na universidade, sim. E o professor, só perguntar, como foi o nome do seu curso? Desenvolvimento? Eu vou colocar, eu acho que é D.I.S. Mas... 2019. 2019. N, eu acho. Mas eu vou colocar um slide aqui, eu vou mostrar agora que eu esqueci. Mas assim, quem quiser depois entrar nesses cursos, e assim, é lógico que depois para ganhar o diploma você tem que pagar. Mas... Não é muito caro, não. Mas assim, também para quem quiser trabalhar na área de meio ambiente, ter um certificado de um curso do Jeffrey Sachs é algo super interessante também, não é? Eu acho que sim. E ter um profissional se paga, no final das contas, para quem quiser. Então, eu coloquei aqui três cursos, né? O curso do livro dele, e macroeconomia para um planeta sustentável, que ele também dá. Então, quem quiser entrar nesses cursos também é um complemento que não bate muito com o que a gente vai ver aqui no curso. É a aula complementar. E a bibliografia que a gente vai utilizar principalmente é o livro do José Lida Veiga, que professora da USP, né? Para entender o desenvolvimento sustentável. Então, nós vamos ler três capítulos do livro dele. Basicamente, uma parte sobre desenvolvimento como introdução, uma parte sobre desenvolvimento econômico e outra sobre desenvolvimento sustentável. Essas duas partes que também estão no livro, a gente não vai ver. Indicador de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas, se vocês quiserem, vocês podem fazer outras disciplinas. Porque a ideia era não sobrepor com o conteúdo de outras disciplinas. Então, tem uma disciplina de sustentabilidade de indicadores, tem a de negociações internacionais de meio ambiente que vê mudanças climáticas. Então, não vou entrar nesses dois, ia ser específico demais. Então, essa é uma bibliografia básica e vai estar lá no site do Titi. Eu coloquei os capítulos que vocês podem ler, tá? E a gente vai seguindo bastante esse livro, a linha que o José Lida Veiga trabalha, pelo menos em boa parte do curso, depois eu vou diversificar também. Bom, falando um pouco do horário da disciplina, né? A gente tem a segunda, de nove às onze, e na quinta, de onze às nove. Normalmente, grande parte da turma costuma sair um pouco antes de terminar, de dar às onze horas, né? É uma coisa muito comum aqui no FBC. E, para não ficar caçada e esvaziada, eu vou tentar adotar uma estratégia que seria mais ou menos o seguinte. Na quinta-feira, é a nossa aula teórica. Então, o texto para leitura, a gente vai concentrar as atividades e a aula expositiva aqui na terça-feira, às sete horas. E, na quinta-feira, eu vou... Ah, na segunda-feira, desculpa, vou comprar exatamente. Então, na quinta-feira, concentra parte dos textos, as atividades relacionadas aos textos. E, na segunda-feira, nós vamos trabalhar mais com debates, com documentários, com dinâmica de grupo. E a ideia é colocar um exercício no final da aula, equivalente à carga horária da última meia-hora, que quem quiser ficar aqui e fazer, pode. E eu vou estar aqui, eu vou tirar, também ajudar, posso conversar sobre o exercício também. Mas, quem precisar sair, a pessoa pode sair e entregar o exercício até a quinta-feira. Que é um jeito de manter dentro a carga horária da disciplina de uma maneira que seja flexível para todo mundo. O que eu acho que, assim, quem puder ficar, ou recomendo ficar, ou então, pelo menos, tomar cuidado, é porque, assim, para não acumular as atividades relacionadas aos textos que vocês vão ter que entregar, mais a atividade da segunda-feira, em dois dias que vocês vão ter aula de outras coisas. Principalmente o pessoal que está no período noturno, muita gente trabalha, então, para vocês tomarem um pouco de cuidado para manejar o tempo de estudo, de atividades, assim, para não acumular tudo que vocês não darem conta de fazer para a quinta-feira, as atividades, tá? E, eu coloquei esse horário, cinco a sete, como horário para atendimento dos alunos. Então, mediante marcação, ou seja, vocês podem entrar em contato comigo, precisando, porque eu quero conversar sobre o trabalho da disciplina, alguma coisa, ou, se vocês quiserem conversar sobre qualquer outro toque, inclusive, se vocês estiverem fazendo iniciação científica, ou tiverem algum interesse de pesquisa, eu também estou sempre à disposição para conversar também, eu acho que faz parte, né, da atribuição de professor, e é uma coisa que eu gosto de fazer também. Conversar sobre a UFABC, qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou à disposição. Mas, também, em outros horários, eu também estou. Mais um horário preferencial para vocês terem como referência, normalmente, às vezes, a pessoa consegue chegar um pouquinho antes da aula, né, e, normalmente, eu chego um pouquinho, igual vocês viram, eu cheguei uns 15 minutinhos antes para montar na sala e tudo, então, dá para a gente, é, para a gente combinar as coisas. Então, a metodologia da disciplina é essa, leitura de texto, um texto por semana, que é essa referência para a aula, um fichamento sobre o texto toda semana, que eu vou explicar um pouquinho sobre o fichamento. Na quinta-feira, nós vamos ter um exercício sobre o texto. Então, é preciso que vocês leiam o texto para fazer os exercícios. E a aula expositiva sempre com atividade, debate um pouco do que a gente fez no início da aula, ou de hoje. Dois momentos no curso. A gente vai ter uns exercícios de revisão, que é o momento para vocês tentarem agrupar, né, relacionar o conteúdo das diferentes aulas de cada semana. Tem um trabalho final. E as atividades extra-classe, na verdade, são complementares, ou seja, são opcionais, e eu vou explicar um pouquinho sobre elas também. É mais para dar flexibilidade para vocês também. Então, os fichamentos. É individual, os textos básicos de cada aula. A ideia é vocês fazerem um resumo do texto e colocar uma reflexão sobre os conceitos, né, sobre o que vocês acharam sobre o texto. Não ficar só no texto, mas vocês refletirem também. A ideia é que seja mais ou menos uma página. Eu coloquei 3.800 caracteres, só para vocês terem uma noção. Mas é mais para vocês pensarem assim, se vocês entregarem meia página, então vocês estão recebendo metade do conceito, seja uma coisa assim. Mas, se quiserem escrever mais, podem escrever mais. É mais para vocês terem uma referência. Então, Word, PDF ou RDF, também qualquer um. Lembre de colocar o nome e a data e o texto, né, senão eu não vou ficar perdido com o tanto de texto que eu vou receber. É questão de vocês escreverem com as suas próprias palavras. Plágio é proibido, não é TBC. Então, se vocês copiarem do texto, copiarem da internet, copiarem de outros alunos, eu uso o programa de detecção automática de plágio, então sempre vai pegar. Então, não tem como, assim, copiar e achar que vai dar. E se eu achar em um dos fichamentos, aí eu zero todos da pessoa, assim. É melhor não tentar, assim, sabe? Mas, para as devidas indicações... Olha, eu prefiro que não. Prefiro que não copie. Porque escreve só com as suas próprias palavras mesmo, sabe? Sem citações. É, sem citações. Mas a citação causa essa... A ideia é não colocar citação para você escrever com as suas próprias palavras. Então, assim, todo ano sempre temos cinco alunos, três alunos, pelo menos dois, assim, que fazem. E aí, eu disse... E aí, acabou que veio um conceito baixo na disciplina. Então... Sim. Mas o texto assim meio parafraseado. Então, a ideia é não. Inclusive, como o que eu tenho escrevido, posso substituir algumas palavras das frases por sinônimo também é considerado plágio. Então, a ideia é você escrever o que você entendeu. Não, não. É só o que você... É só o que você conseguiu compreender, absorver no texto. Tá bom? Não, não precisa... É... A ideia é justamente ver o que vocês conseguiram compreender. É... É... Então, você não precisa ficar preocupados, assim, se os conceitos são totalmente certos, iguaizinhos. Não é essa a ideia. A ideia é justamente ver como é que vocês desenvolvem o raciocínio de vocês, tá? Mas feltão... A ideia é não fazer. A ideia é não fazer. Não fazer situação. É escrever com as pessoas para se lá. Isso... Não, obrigado. É isso. Isso. É pensar o que você conseguiu entender do texto. Está certo? Estão muito rápido. Mas a avaliação é principalmente... Eu ia falar isso mais à frente, mas eu acho que, como vocês estão perguntando, a gente pode falar agora. a minha avaliação da disciplina de vocês, do conceito é muito mais no esforço de aprendizagem de vocês do que no conteúdo exatamente do que nos textos que vocês estão fazendo eu vou avaliar se vocês estão realmente tentando desenvolver o raciocínio, eu sei que cada um de vocês tem uma base educacional diferente alguns já tem uma experiência com meio ambiente, outros não, outros tem experiência com economia, outros não então a minha base de comparação é muito mais ver se vocês estão esforçando, quer dizer escrevendo de dentro de vocês do que se realmente o conceito está errado está certo, não é isso e a ideia é justamente da liberdade para vocês refletirem sobre o assunto também não é só um resumo a ideia é uma reflexão de vocês bom e os exercícios de todos os textos a princípio são nas quintas-feiras às sete então mas são exercícios de vinte a trinta minutos e individual e sem consulta dos textos então é para vocês lerem os textos mesmo tá e aí são exercícios curtos mas aí é muito importante que vocês cheguem no horário às sete horas porque se chegar meia hora atrasada aí perdeu o tempo do exercício né então a dica é vocês lerem o texto se vocês fizerem o fichamento vocês já estão mais do que preparados para responder os exercícios não é nada de outro mundo então então é sempre isso leu o texto fez o fichamento chegou na hora fez o exercício esse é mais ou menos a linha de avaliação da disciplina é os exercícios de revisão também são individuais sem consulta é a ideia o conteúdo é o que foi dado na disciplina até o momento são dois momentos isso não é para a metade no final e tem um trabalho final que é um plano de desenvolvimento sustentável vocês podem fazer em grupo até três alunos não é algo muito grande mais ou menos cinco páginas tá bom demais já e ele é livre então vocês podem fazer algo geral vocês podem escolher o sub-tema o assunto que vocês acharem mais interessante é entregue no último dia de aula sem plágio lógico e a ideia do plano de vocês vocês podem escolher qualquer tema mas esse plano o critério de avaliação do conteúdo é a ideia seria a definição mais clássica de desenvolvimento sustentável que é satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras então a ideia é um plano que ajude a atingir esse objetivo e que ele seja ambientalmente equilibrado socialmente justo e economicamente viável então pegar o tema da economia do meio ambiente da sociedade né trabalhar isso de uma maneira conjunto e utilizar o conteúdo da disciplina que aí é o que a gente vai vai ver ao longo da disciplina você sintetizar em um trabalho final em um tema que vocês acharem interessante bom as atividades extra classe são opcionais a ideia é o seguinte se vocês forem a algum evento uma palestra um seminário relacionado ao tema da disciplina e quiserem fazer um fichamento sobre esse essa atividade que seja adotado na mão na hora que vocês estão indo lá no evento não tem problema eu considero como uma compensação de algo que vocês não fizeram na disciplina um dia que vocês não fizeram uma atividade um fichamento é um jeito se alguém tiver porque acontece muita coisa na vida de cada um né gente então é um jeito de trabalhar com essa flexibilidade e se a pessoa mesmo assim fez tudo na disciplina e ainda fez resolveu fazer entregar essas atividades eu dou um bônus no conceito da pessoa sobre o conceito da pessoa para o tchau no conceito bom no final da disciplina só é algo opcional mas é algo que é interessante para quem gosta dos assuntos também para vocês se estimularem também o UFBC sempre tem muita coisa além de palestra essas coisas podem ser tipo notícia ou alguma coisa assim caso você não tenha disponibilidade para alguma palestra você perguntou olha normalmente a ideia é que seja uma atividade dentro da UFBC ou às vezes até em outra universidade mas se caso caso a caso por exemplo se uma pessoa tiver uma situação especial que ela não pode fazer alguma atividade no curso e não tem disponibilidade de ir em um evento em uma palestra eu posso flexibilizar colocar alguma atividade específica para a pessoa é uma assim eu sei que alguns vocês ficam um pouco assustados com a com os critérios de avaliação vir pela cara de vocês mas eu sou normalmente eu sou bem flexível eu sou aberto a conversar a pessoa está passando uma dificuldade tem uma justificativa conversa comigo que a gente tenta achar um jeito da pessoa da pessoa passar na disciplina com um conceito bom eu sempre sou aberto a isso e a gente eu não sou professor que briga mal que arrasca essas coisas a ideia sempre é uma coisa amigável a quantidade de quinta filha da 19h a 19h se acontecer de vez eu testei é, perdeu mas tem muitas não é que você perdeu uma prova aqui na aula que se se por exemplo chega a 8h bom, se você tiver uma justificativa e quiser conversar comigo a gente pode também arranjar algum jeito de flexibilizar também às vezes alguma pessoa tem dificuldade com o trabalho a gente conversa não é no fim do mundo a gente acha o jeito para todo mundo conseguir conseguir se esforçar e principalmente nessa linha de compensação de uma coisa por outra a gente sempre consegue achar um jeito tá bom? sim? é, tipo com essa questão do fretado e tudo mais não seria legal se colocasse se der colocar essa atividade no 30 minutos sei lá final da aula de quinta-feira porque senão tem gente que vai ser prejudicada toda quinta-feira e não vai conseguir fazer a atividade não vai ter tempo cheio nem nada a ideia é que os alunos cheguem no horário do início da disciplina porque a ideia da disciplina é essa que os alunos cheguem no horário que façam a disciplina acho que nem eu consigo chegar umas 7h10 eu vou ter perdido já 10 minutos sempre e aí não sou só eu entendeu? é tá muito complicado a gente hoje por exemplo ficar escrevendo 3 fretados em São Paulo para vir para cá e eu acho que tem uma parcial diferente de pessoas que tem feito bastante os fretados tá então olha e se talvez você flexibilizar um pouco ao invés de começar às 7h começar nas meias horas mas às 8h ou para ficar no meio termo assim tá a gente está num claro que a gente vai tentar chegar aqui às 7h mas assim ninguém vai tentar chegar aqui às 8h porque a atividade começa a ser só olha a gente está nessa mudança do fretado agora eu entendo e a gente ainda não sabe exatamente como vai ser esse ajuste tanto individual de vocês quanto do FBC eu vou tentar manter no início da disciplina agora mas eu vou levar isso em consideração então e se a gente vê que a situação está complicada a gente a gente vê uma maneira alternativa pode ser assim então nessa quinta-feira agora não tem atividade então a gente começa já avaliando agora né para vocês verem também como vocês conseguem se ajeitar também não pode ser assim a gente mantém o diálogo então não vou fechar não vou fechar as alternativas agora não pode ser a gente mantém conversando em relação a isso sim ela já está toda no Tidia já sim com slides slides vão estar no Tidia também sim desculpa você quer sentar aqui na frente qual que é o trabalho exercício acho que você falou que se não entregar um dia pode entregar no outro é isso que vai fazer na segunda-feira no final da aula ah então a gente tem atividade nos dois dias sim a gente vai ter atividade todos os dias tem trabalho exposição e atividade o tempo todo tá a aula é dinâmica tá bom professor na questão dessas atividades desta classe me fica uma dúvida em relação a pergunta dele porque por exemplo um filme ou documentário como esse que o senhor passou a décima primeira hora é algo bem interessante que tem muita relação com a matéria ele pode basear uma atividade desta classe não digo todas mas algumas assim a princípio eu estava colocando os eventos acadêmicos mas se uma pessoa precisar de uma atividade para compensar alguma atividade que não fez né e tiver dificuldade de ir nesses eventos a gente pode por exemplo olhar um documentário uma palestra gravada alguma coisa assim também tá é possível sim é mais alguma dúvida tá olha lembrando que a gente sempre foi você quer falar alguma coisa ou não não aí você levantou com a garrafa né bom e tendo dúvida a gente sempre vai conversando durante as aulas se vocês tiverem uma dúvida na hora que não fazem alguma coisa quiser entrar em contato por e-mail telefone whatsapp qualquer coisa também pode falar oi? oi? na próxima quinta-feira não tem leitura de texto e nem atividade sobre o texto porque a gente está na primeira semana de aula começa pela semana que vem tá bom então assim falando de alguns eventos extraclasses que estão acontecendo vai ter uma palestra do professor Leonardo sobre antropoceno economia política mundial e vai ser no dia 18 de junho eu coloquei o horário que eu acho que é pelo que eu entendi mas se tiver alguma mudança eu falo pra vocês que é de meio dia as duas em alguma dessas duas salas também ficou esquisito o anúncio da atividade da palestra até mandei e-mail pra ele também mas se tiver alguma mudança eu entro em contato com vocês mas é um tema interessante além desse vai ter a oitava semana da biologia no FBC que vai ter vários cursos e palestras interessantes vai ser durante o dia também no caso 1 a 5 de julho mas a inscrição até o dia 21 então vai ter mini curso de comunidades tradicionais em relação com ambiente costeiro prática de educação ambiental vai ter uma mesa redonda sobre impacto social de barragens e palestras vai ter várias eu selecionei algumas assim de participação da sociedade civil em relação à liga Mata Atlântica mercado de trabalho de consultoria ambiental biomimética que é desenvolver tecnologia a partir da observação dos processos naturais então são temas bem interessantes se alguém tiver disponibilidade é um assunto vai ser um evento bem interessante que vai ter bom e para a prova de recuperação que eu espero que ninguém precise se alguém precisar tirar no caso D ou F na disciplina vai ser na primeira segunda-feira do terceiro quadrimestre de 2019 23 de setembro e é prova escrita se consulta toda a matéria do quadrimestre e aí tem o recesso para a pessoa estudar para ela incrementar o conceito dela não prova de recuperação eu não não diminuo o conceito de ninguém a pessoa faz se ela foi ruim na prova de recuperação ela diminui o conceito dela não precisa de tantas a estrutura eu não uso uma calculadora para dar o conceito na disciplina mas a ideia mais ou menos da importância de cada atividade seria mais ou menos isso os fechamentos mais ou menos 30% as atividades 30% exercício de revisar um pouco menos e o trabalho final um pouco menos mostrando-se que as atividades e os fechamentos são mais importantes porque é a base para o restante da disciplina então é o é mais ou menos a ideia para vocês verem um pouco a importância de cada atividade de avaliação os critérios de avaliação como eu falei esforço de aprendizagem e frequência na sala de aula então eu considero a frequência no conceito final também então é importante não faltar então só para dar um exemplo não sendo uma regra rígida mas assim uma pessoa que vem todas as atividades então todas as aulas mas todas as atividades ganha o conceito A na disciplina uma pessoa que vem 75% das aulas mais ou menos 75% das atividades fica no conceito C e só que é flexível para cada um e eu considero bastante a história individual de cada um nas dificuldades que a ideia é justamente o importante é o esforço da pessoa e a gente isso que eu acho que é o mais importante frequência está em 75% mas influencia o conceito final então pensando que cada aula que vocês faltarem o conceito está diminuindo né para comprovação de frequência eu uso as duas coisas juntas assinatura da lista e entrega dos exercícios então se a pessoa pediu para o colega assinar e entregou o exercício mesmo na sala no final do dia então a pessoa não está na sala de aula e aí não recebe a frequência da sala da disciplina quem vier igual vocês começaram a fazer as atividades hoje não precisa se preocupar mas eu eu checo as duas coisas e outra coisa que é testado não é a bona falta às vezes os alunos tem alguma tem alguma dúvida em relação a isso mas ela serve de justificativa para compensar com outra atividade alternativa isso faz parte das regras do FBC das regras do Ministério da Educação então assim questão de saúde gravidez morte de parente bater o carro em geral isso é bem flexível mas a gente a pessoa conversando justificando não tem problema mas é sempre nessa ideia de compensação tá inclusive com atividades extra classe que a gente pode fazer não tem flexibilidade então agora passando um pouquinho o plano de ensino eu coloquei no Tidia também a gente vai hoje a orientação da disciplina quinta-feira a gente vai ter uma revisãozinha de teorias de desenvolvimento econômico vamos depois na semana que vem nós vamos ter uma atividade sobre introdução desenvolvimento sustentável e na quinta-feira já começa o texto então tem um texto base que é o primeiro capítulo do livro do José Vida Veiga com o fechamento e o exercício pra gente sair quinta-feira com a semana que vem né e aí na semana seguinte em vez do fechamento e o exercício ser na quinta vai ser na segunda porque tem um feriado então sempre a ideia é um texto por semana e um fechamento e atividade sobre o texto por semana certo então quando tem um feriado na quinta a gente faz nesse mundo essa que é a ideia é a gente vai ter uma atividade sobre desenvolvimento socioeconômico e outro texto já não é do José Lida Veiga que é a crise ambiental global que é do Marcel Bustino e depois a gente vai ter uma atividade uma dinâmica na segunda-feira sobre isso na quinta volta para o texto do José Lida Veiga que é o capítulo 3 então a gente já vai ver o capítulo 1 capítulo 2 e o capítulo 3 tem um outro feriado então a gente vai dizer esse aqui vai ser na segunda-feira né não esse é na quinta na segunda-feira é um feriado e a gente fecha a primeira a gente chama de primeiro ciclo do curso com o texto do Hermann Dane dois textos que são textos curtos sobre políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável com isso a gente fecha um ciclo relacionado a economia uma visão econômica do desenvolvimento sustentável que é a primeira metade do curso e aí a gente tem um exercício de revisão sobre isso a partir disso aí eu já vou diversificar as visões a gente vai começar com responsabilidade socioambiental corporativa que é mais uma visão de administração mas escrita por um geógrafo no caso Ricardo Abramovai vai ter uma atividade sobre isso vamos ver ecologia política e marxismo uma visão mais crítica social sobre o escurrinho da sociologia vai ter uma atividade vai ter um texto também sobre educação ambiental e sustentabilidade e eu chamei a professora Bruna Mariel que ela vai dar uma palestra para vocês no dia de uma segunda-feira sobre boi-vivir que são as concepções não ocidentais de desenvolvimento sustentável que é o tema de pesquisa dela e eu achei interessante trazer essa visão para vocês também vamos trabalhar com a questão do consumo também de uma perspectiva sociológica e depois nós vamos ver duas duas visões mais aplicadas que é o desenvolvimento rural sustentável e urbano sustentável cada um com o texto também e a gente vai ter um feriado aqui no meio também já viu que tem muito feriado nesse quadrimestre então depois da gente ver as duas visões aplicadas a gente vai começar a transitar para o planejamento que é a parte final vocês já vão estar escrevendo o trabalho final de vocês então a gente vai transitar do desenvolvimento sustentável urbano rural para o planejamento e o último exercício de revisão que é a última aula do quadrimestre inteiro nesse último vocês entregam o trabalho final também de vocês então essa é mais ou menos a ideia e a prova de recuperação do início do quadrimestre é o seguinte o fechamento do trabalho final são entregues em mão ou no dia? desculpa os fechamentos do trabalho são entregues no dia? no dia exatamente certo? eu sempre vou colocar as atividades lá com as datas direitinho é só você sempre acompanhar no dia que não tem risco de errar tá? tá no slide e tá no t-dia também o site da disciplina então a gente já está para fechar é DIS 2019 noturno para quem vocês tinham perguntado eu acho que eu adicionei todo mundo mas talvez se não tiver adicionado ele é livre também para as pessoas se cadastrar então ele é um site aberto lá vocês vão ter um item que chama conteúdo programático onde vai ter um plano de ensino e essas regras de avaliação que eu acabei de passar para vocês no repositório vou colocar os slides de aula e os textos vão estar sempre lá no repositório no wiki tem atividade para quinta-feira agora que é essa da última meia hora que dessa vez vai ser relacionado ao plano de desenvolvimento sustentável que é a última atividade para vocês entregarem no final do curso eu vou explicar para vocês daqui a pouco e as atividades vai ter um envio dos fichamentos com atividades da segunda-feira eu vou sempre abrir o link lá para poder entregar mas quem quiser entregar também em mãos escrito na segunda-feira pode ficar e o trabalho final também vai ser lá pelo Tidia e no escaminho é quem quiser alguma atividade extra-classe entrega lá no escaminho que aí coloca lá que no final do quadrimestre eu vou recolher as atividades e colocar marcar como atividade extra-classe sim sim eu vou colocar os links dos vídeos também se não tiver acabada a bateria mas eu acho que tem que manter os grupos do trabalho são limitados a três pessoas mesmo? até três pessoas quem quiser fazer individual pode também pode fazer isso três pessoas também bom então algumas dicas para vocês planejar o tempo de estudo que a gente já teve essa pontualidade e contato com o professor no que precisar a primeira atividade então é assim é por eu vou colocar para quinta-feira então é simples tem a aba week lá no site do Tidia que é um texto colaborativo que todo mundo pode escrever é para vocês montarem os grupos então vocês podem colocar nome e meio e contato telefônico porque se alguém quiser entrar no grupo de vocês aí a pessoa consegue entrar em contato com vocês né e o tema pode ser tema geral desenvolvimento sustentável se vocês quiserem vocês podem escolher um tema específico por exemplo energia água mineração agropecuária urbana educação clima poluição o tema que vocês acharem mais interessante não tem uma regra um recorte mas é para vocês escreverem lá como primeira atividade qual que é o tema que vocês querem para o trabalho de vocês qual que é a escala também não tem limitação mas é para vocês escrever pode ser global plano para o mundo ou pode ser plano para o indivíduo ou pode ser qualquer coisa tipo país estado bairro associação de bairro rural sim tem que ter o nome de vocês dois lá no grupo isso está tranquilo nessa primeira atividade a ideia é vocês começarem a ter uma ideia do que vocês vão trazer para o trabalho final porque ao longo da disciplina vocês já começam a pensar se esse tema aqui é interessante esse conteúdo eu posso usar e é para falar quais são as metas do seu planejamento ou seja o que você quer atingir e como que vai avaliar se atingiu ou não coisa simples não é para escrever muito não a meta é se atingir isso como como que vai saber e qual que é o horizonte de tempo é um plano de 15 anos de um ano de um mês também é aberto para vocês então essa que é a ideia da sim pode pode mas o importante é vocês já terem uma ideia inicial agora no início do curso pode pode sim inclusive depois se quiser conversar mais comigo também sobre isso e algo simples gente é tópico isso aqui mesmo é só para vocês mostrarem que direção e é mais para vocês conversarem entre si nos grupos e chegarem nesse consenso do que realmente escrever o trabalho agora não é isso o trabalho é para o final do curso então essa aqui essa aqui seria a ideia então a ideia da aula de hoje é mais ou menos essa quem quiser ficar aqui discutir com os grupos e começar a apontar essa atividade o que é que eu vou o que é que eu vou